Vou te falar os quatro primeiros passos Que acontece aqui dentro do meu quarto Sei que você também tá doida pra transar Devagarinho tu começa a contar Um, então rebola esse bumbum Um, dois, não deixa isso pra depois Três, sei que nem lembra do teu ex Quatro, tô fazendo de um jeito dominado Um, dois, então rebola esse bumbum Um, dois, não deixa isso pra depois Três, sei que nem lembra do teu ex Quatro, tô fazendo de um jeito dominado Vou te falar os quatro primeiros passos Que acontecem aí dentro do teu quarto Cheio de tesão, doidinha pra te dar Devagarinho eu vou te pirotizar Um, então rebola meu bumbum Um, dois, não deixa isso pra depois Três, faço tu esquecer tua ex Quatro, é a melhor posição que eu faço Um, então rebola meu bumbum Um, dois, não deixa isso pra depois Três, faço tu esquecer tua ex Quatro, é a melhor posição que eu faço Esse é o Stallone Santos O astro do momento Vou te falar os quatro primeiros passos Que acontecem aqui dentro do meu quarto Sei que você também tá doida pra transar Devagarinho tu começa a contar Um, então rebola esse bumbum Um, dois, não deixa isso pra depois Três, sei que nem lembra do teu ex Quatro, tô fazendo de um jeito combinado Um, então rebola esse bumbum Um, dois, não deixa isso pra depois Três, sei que nem lembra do teu ex Quatro, tô fazendo de um jeito combinado Vou te falar os quatro primeiros passos Que acontecem aí dentro do teu quarto Cheio de tesão, doidinha pra te dar Devagarinho eu vou te hipnotizar Um, então rebola meu bumbum Um, dois, não deixa isso pra depois Três, faço tu esquecer tua ex Quatro, é a melhor posição que eu faço Um, então rebola meu bumbum Um, dois, não deixa isso pra depois Três, faço tu esquecer tua ex Quatro, é a melhor posição que eu faço Um, dois, não deixa isso pra depois 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 Um, dois, não deixa pra depois